Bom dia e hoje mais uma receita especial com a Tia Noca, né Tia Noca? Com certeza! E hoje a gente vai preparar o que? Olha, nós vamos preparar um lanche bem rápido, é um pão salgado que você... Eu vou rechear com presunto, mas em casa você pode rechear com o que você dispuser. Só que esse recheio tem que ser seco, não pode ter molho. A primeira etapa é colocar no liquidificador uma xícara e meia de leite, meia xícara de óleo, o óleo que você estiver. Um ovo inteiro, sempre tendo cuidado de tirar a película. O sal, uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa de açúcar. Primeiramente nós vamos fazer só com isso aqui. Vamos bater. Dois minutos, bateu no liquidificador. Agrega o fermento biológico, uma colher e meia. E dá só algumas pulsadas, não é pra bater. Vamos colocar esta mistura em uma bacia. E agregar aos poucos, três xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. É o pão mais fácil que tem pra vocês fazer. Bateu no liquidificador, misturou a farinha, colocou na forma, ele cresceu. Você pode colocar um recheio ou não, tá? Se for um pão pra vocês tomarem café, vocês não vão colocar esse recheio. Mas se for pra um lanche, coloca o recheio. Pronto. Aqui a mistura tá pronta. Vocês vão pegar uma forma de pão. Se vocês não tiverem uma forma igual a essa, vocês podem fazer até numa forma de bolo, num tabuleiro. Tá? Untado com margarina. Vamos colocar a metade da massa e vamos espalhar. Vamos colocar aqui o recheio. 150 gramas de presunto passado no ralo grosso. E colocamos o restante da massa sobre o recheio, viu? Feito isso, vocês vão colocar essa mistura coberta num lugar protegido de corrente de vento. Até que ela chegue aqui na borda da assadeira. Aí nós vamos colocar num forno pré-aquecido, 180 a 200 graus. Finalizado. E nossa amiga vai provar se tá boa ou não. Momento mais esperado. Uma delícia. Bem fofinho, né, Chia Mó? Muito fácil. O custo dele é baratíssimo. Você não gasta seis reais pra fazer esse pão. E tem um alimento saudável. Espero que vocês tenham gostado de mais essa sugestão. A gente se encontra aqui no próximo domingo, neste mesmo horário. Até lá. E pode acompanhar também o programa Maranhão Rural pelo canal do YouTube. Só colocar Maranhão Rural no YouTube e você vai encontrar todos os quadros, todos os programas.